Quando eu me apaixono pela verdade que é Cristo, eu decido ficar do lado dessa verdade, mesmo quando essa verdade está contra os meus interesses. E a coisa mais difícil da relação de um ser humano com a verdade é ele ficar do lado da verdade quando a verdade está contra ele. E eu sei que, em última análise, a verdade não está contra nós. Mas em razão das nossas concepções socialmente construídas, nós podemos ser levados a crer que a verdade é contrária aos nossos interesses. Quando sabemos que esses interesses suficientemente compreendidos nos levariam a ficar do lado da verdade. Então eu acho que isso é fantástico no cristianismo. É uma verdade que seduz, é uma verdade bem-aventurada, é uma verdade pessoal. E isso faz, portanto, com que você encontre na vida os motivos mais profundos para pagar o preço que for por ficar do lado da verdade.